Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Bom dia, boa noite, boa tarde. Esse é o nosso episódio número 5 e hoje a gente vai falar sobre o Platão. Se você não conhece o site ainda, você pode visitar lá no filosofiapop.com.br. Lá a gente está pedindo para vocês comentarem, para a gente saber o que a gente tem que melhorar, o que está bom no programa, o que vocês acharam do episódio. A gente quer participação de vocês. A gente ainda não criou um canal muito bom de responder, a não ser pelos comentários mesmo. A gente não está fazendo leitura de comentários aqui. A gente vai pensar ainda numa ideia de ter esse diálogo maior com o pessoal. Lá no post também a gente vai publicar o endereço de contato, de rede social, de e-mail, para você entrar em contato com a gente. E também as referências que foram colocadas aqui no episódio. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos, usando uma linguagem mais acessível para as pessoas. E também usar referências culturais, relacionar com filmes, com música, para ficar mais próximo da gente também os conceitos filosóficos. E a gente vai publicar um episódio lá a cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, para começar essa conversa com vocês. O nosso papo de hoje foi sobre o filósofo Platão. O que você achou do papo de hoje, Marcos? Ah, sobre o Platão, eu acho que poderia ser um programa muito melhor do que foi. Esse programa existe no mundo das formas. É bem platônico o comentário. Pois é. Eu acho que dava para fazer um programa muito melhor, muito mais perfeito. Mas a gente fez um programa que é um diálogo mesmo. Mas para ficar perfeito, a gente pode fazer uma trilogia. Ah, certo. Como uma trilogia vai só piorar, vai multiplicar aparências. Nunca vamos chegar à fórmula ideal. O Platão sempre leva a gente para esse caminho aí de desprezar o mundo sensível. E falar que a gente sabe muito mais coisa. A gente sabe tanto que um despreza tudo ao nosso redor. Inclusive, esse programa não foi tão bom. Eu achei que foi diferente um pouco das abordagens que o... Ah, tá. Não foi tão bom como poderia ter sido na minha imaginação. Ah, sim. Como o programa perfeito que só existe no mundo das ideias. O programa perfeito. No mundo das ideias. No mundo das formas. No mundo das formas. Então, esse programa, vocês vão ver, vão falar assim. Ah, poderia ter falado, poderia ter falado. Eu falo, poderia um monte de coisa. O Platão já sabia disso também. Mas eu acho que uma introdução é bem interessante para quem não... É, o diálogo vivo. A mesma desculpa que o Platão dava em relação aos escritos. A gente está conversando, você me pergunta, eu dou respostas. E quem está ouvindo não tem a condição de fazer pergunta para dialogar ao mesmo tempo. Então, pressuponha que a gente sabe tudo. Mas, até reiterando esse ponto, que se você estiver ouvindo e tiver... Durante o programa tiver dúvidas e tal, tiver outras posições diferentes, discordâncias, pode colocar lá no site que a gente lê lá e responde e tal. Tenta responder as dúvidas da galera. Só para ser um pouco... É uma brincadeira essa pressuponha que a gente sabe tudo. Eu não sou especialista em Platão e a gente conversa sobre filosofia e conversa sobre os assuntos que fazem parte da nossa vivência. Mas essa ideia de saber tudo é só uma brincadeira. Isso se chama ironia. Tem que explicar a ironia, é complicado, né? É o futuro, é o futuro. Então, vamos começar o nosso papo sobre o Platão. Hoje a gente vai falar sobre um filósofo que é muito importante para a história da filosofia. Acho que quase todos os programas anteriores que a gente gravou, a gente acabou citando alguma coisa sobre ele, que é o Platão. E quem que era o Platão, Marcos? Aí, quem era o Platão é uma pergunta bem ampla, assim. Quando ele morreu, quando o Platão morreu, a academia, os herdeiros da academia começaram a falar que o Platão era já filho diretamente do deus Apolo. Quando ele nasceu, as abelhas sagradas do Monte Metos desceram e colocaram mel diretamente na boca dele. Então, essa ideia de que Platão era um deus, foi propagada, o filho de um deus foi propagada já na antiguidade, construindo a mitologia em torno do nome dele. Logo depois da morte dele, a única explicação que tinham para a filosofia de Platão era falar olha, o cara não é humano, o cara é mais que humano. Outros teóricos modernos acabam colocando a coisa mais ou menos nesse sentido. Eles vão falar que a filosofia depende de Platão. Platão é o inventor da filosofia. Um filósofo inglês, Alfred Whitehead, ele diz que toda filosofia ocidental não são mais o que notam de rodapé para a filosofia de Platão. E o Richard Hort acrescenta e amplia esse conceito. Acho que não só a filosofia ocidental, mas toda a cultura ocidental depende de Platão. Então, quando você pergunta quem é Platão, eu não posso dar nenhuma resposta, porque Platão é muito amplo. Qualquer um que tentar definir a obra de Platão ou a figura de Platão vai incorrer em erro. Mas uma coisa que dá para falar é que Platão era um aristocrata de Atenas. Ele era filho de atenienses, viveu entre o século V e o século IV a.C. em Atenas, no momento em que Atenas estava em decadência. Ele era descendente dos fundadores da cidade. Então, essa condição dele de aristocrata, vendo a sua cidade em decadência, diz muito sobre a figura de Platão, sobre quem é Platão. O próprio nome Platão, para muitos, não seria o nome legítimo. O nome de Platão seria Aristarco. Mas não há consenso sobre isso. Uma historiadora muito importante chamada Julia Annas, ela diz que não é factível que um nome importante como Platão fosse chamado por um apelido durante toda a sua vida. Então, ela acha que essa ideia de que tinha outro nome não se justifica. De qualquer forma, o nome Platão significaria ombros largos, se referindo à amplitude das habilidades de Platão, à amplitude das habilidades literárias, ou porque ele tinha ombros largos mesmo, porque ele era lutador, ele queria se destacar dentro da luta greco-romana, nas Olimpíadas. Parece que não teve muito sucesso nesse sentido. Foi mais bem sucedido como pensador, né? Ele fracassou também quando tentou ser poeta, né? Ele queria ser poeta trágico e dizem que ele encontrou Sócrates no meio do caminho e Sócrates o incitou a conversar sobre o sentido daquele escrito e ele desistiu de participar do concurso de tragédias e queimou seus escritos trágicos. Isso é uma das lendas que contam sobre Platão. Então, essas historinhas sobre a vida dos filósofos acabam sendo muito importantes, porque na época a filosofia não se separava do modo de vida. Então, é importante pensar que Platão era uma figura muito admirada na Antiguidade. Até por isso, hoje a gente tem preservado todas as obras que Platão deixou escritas. Todos os diálogos que ele escreveu estão preservados. O mesmo não acontece com diversos outros autores. Mas mesmo os escritores de tragédias, de comédias gregas, a gente perdeu a maioria, a grande maioria das obras. O Platão a gente tem tudo. É menos as que ele queimou, né? É, aí tá. Tudo bem. Você ganhou. Mas as obras dele, quais são as principais dele que chegaram, que tem mais influência hoje? O Platão vai escrever sempre, na maioria das vezes, diálogos. Eu falei sempre, já coloquei na maioria das vezes, na sequência. Ele escreve, geralmente, diálogos. Em muitos deles, nos principais deles, a figura Sócrates é o personagem principal. E tem atribuído a ele algumas cartas, mas essas cartas são de autoria duvidosa. Se você ver atribuído a ele, tem até um poema também, para um amigo dele lá de Siracusa. Mas a obra principal de Platão, se você pergunta isso, cada época vai dar uma resposta diferente. Até no Renascimento, a obra principal do Platão era o Timeu. Eles viam o Timeu como a obra mais importante. A partir do século XVIII, XIX, começou a se concentrar o estudo de Platão na República. E parece ser justificado isso. Parece que a República é um sumário das principais ideias de Platão. Mas, em termos de realização literária, se você me perguntar uma obra que é legal para ser lida, que pode ser lida como um romance, você tem um banquete com a maior realização literária de Platão. Essas duas obras seriam as mais importantes na contemporaneidade. A obra do Platão é de fácil leitura ou é meio complicado para quem está começando, para quem tem muito domínio da filosofia? A obra de Platão não me parece que ela seja das mais difíceis de você começar a lê-la. Mas o problema está no tipo de disciplina mental que ela acaba impondo para a pessoa. Se você não tiver paciência de tentar entender os argumentos de Platão nos termos dele, você vai rapidamente rejeitar os textos e vai perceber um monte de questões outras que poderiam ser colocadas que Platão não coloca. Então, é necessário uma certa paciência para você pensar junto com Platão e tentar entender os termos que ele está colocando. Eu acho que um leitor consegue se aproximar de alguns textos com mais facilidade e de outros teria mais dificuldade. Um banquete, por exemplo, eu acho que é uma leitura que você consegue fazer sozinho, mas talvez você não tenha bons resultados. Bons resultados. Porque essa facilidade, ela acaba sendo uma aparência. O Platão mesmo previa isso. Ele, num diálogo dele chamado Fedro, ele coloca, ele rejeita a linguagem escrita como se a palavra escrita fosse um artifício que reduzisse a capacidade de memória das pessoas e substituísse o diálogo vivo. Você, ao invés de conversar com a pessoa diretamente, você procuraria nos textos respostas que valeriam em qualquer circunstância. E Platão não acreditava que havia esse tipo de respostas que valessem em qualquer circunstância. O diálogo vivo seria muito mais importante do que aquilo que está escrito. As pessoas podiam também deturpar aquilo que estava escrito. Você não teria condição de responder. Então, Platão tinha um pé atrás em relação às doutrinas escritas. Elas serviram para divulgar a concepção dele de filosofia, mas já na antiguidade acusavam Platão de, ao ter escrito, ter proporcionado a possibilidade para que alguns filosofassem de forma superficial. Então, é um risco sempre lidar com Platão. Qualquer diálogo de Platão, você vai encontrar muita teoria por trás, muitos textos escritos sobre ele. Então, é sempre um labirinto a obra de Platão. Por mais que pareça simples, ela tem uma densidade muito grande. Por exemplo, no texto grego da República, você tem o começo do diálogo com uma palavra grega que significa desceu, dizendo que Sócrates desceu até o porto. Essa palavra desceu no início do diálogo. Para quem vê o diálogo como um todo, já pode ser pensada como uma referência até a ideia do filósofo que sobe para fora da caverna e volta, desce. Esse tipo de interpretação só pode ser dada, só pode ser feita por quem lê diretamente no grego. Nas traduções em língua portuguesa, os tradutores, na maioria das vezes, não colocam esse termo, desceu. Então, acaba sendo um jogo muito complicado. Uma dificuldade que tem na leitura de Platão é isso, que a obra dele, por ser tão importante para a história da filosofia, e já ter passado tanto tempo, tem muitas interpretações e reinterpretações dos livros dele. Então, quando você vai ler diretamente, você perde um pouco dessas reinterpretações. Você teria que ler outras coisas para entender como ela é entendida hoje. Sim, o diálogo de Platão, os diálogos escritos por Platão, seriam uma espécie de propaganda para que as pessoas viessem para estudar com ele dentro da academia. Um convite para que as pessoas modificassem a sua forma de vida. Platão estava muito interessado em modificar a vida das pessoas. A grande questão dele era como as pessoas deveriam viver. Então, talvez a gente tenha dado muita ênfase até a questão dos escritos do Platão como se eles tivessem uma teoria, um grande sistema, quando, provavelmente, para Platão, o mais importante era contribuir para a transformação da vida das pessoas e da vida da sociedade dele. Nesse sentido, ele criou uma escola, criou a academia, e ele criou a ideia de você separar uma elite, separar um grupo de pessoas da sociedade, da vida e do senso comum, e que essas pessoas tivessem um tipo de estudo especial. Esse tipo de criação de uma aristocracia pelo conhecimento é uma novidade que Platão introduz na história e acaba sendo uma novidade antiga para a gente. A separação que a gente vê entre o saber universitário, por exemplo, e a sociedade, ou qualquer saber científico e o senso comum, essa separação só foi possível por esse passo de lado que Platão deu. Também isso trouxe limitações. Hoje em dia, todo mundo fala que você tem que aproximar muito mais a teoria da vida social. De todo modo, foi um passo necessário para que a gente tivesse um desenvolvimento do conhecimento, como a gente teve no Ocidente, essa ideia de criação de uma elite. Não sei como poderia ter sido diferente, não vou especular sobre isso. Mas como é que ele via essa elite? Como é que ele separava as pessoas da sociedade? O Platão vai buscar, não mais para uma elite de nascimento, ele vai procurar aquelas pessoas que têm aptidão e têm vontade de conhecer. Quando você pensa na academia que ele fundou, lá tinha uma das inscrições que tinha na entrada da academia que não entra aqui ninguém que não souber a geometria. Essa ideia de que quem não souber a geometria não podia entrar dentro da academia é uma forma também de repelir aqueles que não tentassem sair do pensamento cotidiano para pensar em termos mais abstratos. Platão queria separar uma elite de conhecimento que tivesse essa disposição para pensar para além daquilo que era visto, para aquilo que era o senso comum. Nesse sentido, é muito importante essa questão de quem era essa elite que Platão procurava porque ele, pioneiramente, ele defendia que as mulheres tinham a mesma aptidão que os homens. Era uma questão de oportunidade para que elas pudessem ocupar cargos, ocupar espaços. Isso é uma coisa muito debatida sobre Platão porque você pode encontrar trechos em que ele defende essa igualdade, trechos que não são bem assim, mas dentro da antiguidade o pessoal debatia muito, criticava muito Platão por achar que as mulheres podiam ter um espaço dentro da vida política, por exemplo, que elas poderiam ter espaço dentro do exército, por exemplo. E algumas mulheres, inclusive, frequentaram a escola, a academia e quando Platão descreve no banquete o caminho na direção do conhecimento, na busca do que é o eros, o amor, a beleza, esse caminho é descrito por uma mulher, uma mulher que ensina a Sócrates qual é o caminho. Então, essa referência às mulheres é importante porque, numa sociedade onde a aristocracia era dada pelo conhecimento, o Platão quer criar uma aristocracia que seja dada pela alma, pela disposição da alma das pessoas. Se você pensar nos pré-socráticos, cada pré-socrático tinha a sua arqué, o seu princípio que seria molde de todas as coisas. É como se, para Platão, a arqué fosse a alma. O que divide as pessoas seria o tipo de relação que ela tem, o tipo de dominância, qual a parte da alma dela dela que domina as suas ações. Então, para Platão, pessoas seriam mais dominadas pelos desejos imediatos, outras seriam dominadas pelo instinto de autopreservação, e uma terceira classe teria como predominante a racionalidade. Então, uma das imagens que Platão faz da alma nesse esquema de três partes é de um cavaleiro que tenta conduzir uma carroça, uma viga com dois cavalos, um do desejo e o outro dessa autopreservação, essa coragem, dessa intemperança. Os dois cavalos, às vezes, um quer para uma direção, outro quer para outra. Então, conduzir isso é muito difícil. Uma alma equilibrada seria uma alma bem conduzida. Então, a natureza humana, a verdadeira natureza humana, a melhor natureza humana, seria daqueles que se governam pela racionalidade, pela perspectiva teórica, pela razão. A elite de Platão seria uma elite que filosofa. Nesse sentido, ele também divide até funções na sociedade, de acordo com as aptidões que deveria ser. Isso, na República, ele divide claramente as funções de acordo com as partes da alma. Os gregos tinham muito a ideia de um telos, uma finalidade. Toda coisa deveria ter uma finalidade, um espaço de destinação. Assim como você planta uma semente de laranja e nasce um pé de laranjeira, não pode nascer outra coisa. Cada ser humano teria uma espécie de destinação, um lugar, uma ordenação dentro do cosmos. Então, quando Platão, na República, pensa uma ordenação social, ideal, ele faz uma analogia entre a estrutura da sociedade, ideal dele, e as partes da alma. Então, quem é governado pelo desejo deveria servir como comerciante, quem é governado pela parte da coragem deveria ser os guerreiros da sociedade, e uma aristocracia que consegue ser governada pela parte racional deveria ser a classe dirigente. Mas o interessante nessa estrutura social dele é que ele propõe que os filhos sejam separados dos pais desde o nascimento, para que essa escolha da divisão do lugar que cada um vai ocupar dentro da hierarquia se dê pela aptidão da alma e não pela herança familiar ou por uma disputa entre pais e filhos, né? Era uma busca meio por essência das pessoas, assim, né? É, era uma busca por essência das pessoas, que as pessoas se autogovernassem por aquilo que elas têm dentro delas, né? Cada um buscasse isso, buscasse, então, se desenvolver a sua parte racional. A grande questão por trás disso seria mesmo como nós devemos viver. Platão está propondo que as pessoas modifiquem sua forma de vida. Vamos falar, ele vai considerar que a forma como as pessoas vivem não é a melhor. Elas têm que procurar questionar a sua forma de vida para viver melhor. Então, a filosofia surge não só como um conjunto de escritos, mas ela surge também como uma prática, como uma série de exercícios para educar a alma, para educar o espírito das pessoas para que elas possam se conduzir de forma melhor, né? Um filósofo contemporâneo, contemporâneo porque escreveu nos anos 80, no século passado, o Pierre Hadot, ele fala, destaca essa ideia de que a filosofia era um modo de vida, né? Sempre, na antiguidade, a filosofia sempre foi vista como um modo de vida e não como a teoria em primeiro lugar. O texto está lá, o texto é importante, mas também era importante as práticas que aconteciam dentro das escolas e os exercícios que as pessoas realizavam para tentar se educar. Nesse caso, um dos grandes exercícios ou o principal exercício que Platão defendia era o diálogo, a possibilidade de você conversar com outras pessoas e modificar seus pontos de vista, aprender a defender posições, a refutar posições. Isso não buscando a persuasão, mas buscando a verdade, né? Buscando se aprimorar na direção do conhecimento. Não só como jogo retórico, mas buscando desvelar, revelar aquilo que você guardava dentro da sua alma. Essa questão da verdade parece muito importante para o Platão, até que tem a ver um pouco com aquela alegoria da caverna também, que vem do pensamento dele também, né? Sim, a palavra verdade em grego ela é escrita como negativa, é o não esquecimento, aletheia. A é de negativo, aquilo que não é esquecido, let é esquecimento. e tem uma origem que é mística, que é órfita, também ligada à ideia de que as almas, antes de encarnarem, elas bebem na fonte do esquecimento ou passam pelo rio do esquecimento. Então, Platão vai chegar a defender que conhecer é relembrar. Você vai relembrar aquilo que está impresso na sua alma desde sempre. Você vai buscar esse tipo de reconhecimento, né? Conhecer é reconhecer, né? Você vai buscar aquilo que está dentro da sua própria alma. Até porque existe uma questão, assim, se você procurou uma resposta verdadeira, como, se você não conhece essa resposta, como você vai conhecer quando você chegar à resposta verdadeira? Não tem como, né? E a solução de Platão é porque a resposta não existe dentro da sua alma. Você vai procurar e você vai encontrar ela lá dentro da sua alma. Essa ideia de dentro da alma talvez não dê um princípio errado, assim, a gente começa a procurar, ah, então está dentro da cabeça da gente. Não, Platão não pensava que existia nada dentro da cabeça, ele não era um idealista. A posição idealista não existia na antiguidade. Muitas vezes falam assim, ah, Platão era um idealista. o grande embate que existia na época de Platão era entre monismo ou dualismo. Será que todas as coisas são uma coisa só? Tem uma só substância? Ou existem mais de uma substância? Existem duas substâncias distintas que formam a realidade. A ideia de que todo o mundo podia ser um produto da nossa mente, isso não era concebível para os gregos, vai ser uma coisa que só vai ser possível para os modernos. Então, quando a gente fala de Platão, muitas vezes você ouve referências ao mundo das ideias ou o mundo das formas. A palavra ideia acaba sendo uma tradução ruim, porque ela leva a gente a pensar que a busca deve ser feita dentro da nossa própria cabeça, que existe uma ideia que está lá dentro da nossa cabeça que a gente tem que encontrar. Mas Platão acreditava que o diálogo seria um caminho para você desvelar essas ideias. Então, o diálogo é uma forma pública. Você tem que colocar a palavra em conversa com outras pessoas. Você não vai encontrar a verdade sozinho. Você não vai encontrar a verdade isolado. O diálogo é necessário para que você possa colocar as suas posições em dúvida e possa ser aperfeiçoar. Então, a verdade é um produto também desse auto-aperfeiçoamento. Embora Platão postule que exista uma verdade convergente, que todos vão chegar a essa verdade última, essa parece ser uma solução necessária para que as perguntas que moviam os diálogos dele tivessem uma resposta. Ele sempre partia de perguntas por essências, por exemplo, o que é o bem? O que é o belo? O que é o justo? Então, ele pressupõe que exista uma resposta. Bom, essa resposta você nunca vai encontrar ela dada nos diálogos platônicos, mas essa pressuposição parece justificar a própria prática do diálogo. Estamos dialogando, estamos buscando chegar a essa resposta. Mas no mito da caverna do Platão, não tem essa ideia de que existe uma verdade que você vai alcançar? O mito da caverna ele ocupa um lugar dentro da república que é um lugar muito importante. Porque o Platão estava pensando assim, como eu vou construir uma sociedade que seja totalmente justa? O personagem de Sócrates no diálogo vai tentar então responder como seria essa sociedade totalmente justa. E aí ele vai pensar primeiro como seria a educação das crianças, como você vai desenvolver a educação moral das crianças, para que elas possam então se adequar à sociedade justa. Vai pensar nos mitos que são necessários ensinar as crianças. A grande questão que depois surge é como você vai educar os adultos. Como você vai educar aquelas pessoas que já são maiores, para que elas percebam a importância do conhecimento, a importância da filosofia. E aí para tentar mostrar para essas pessoas que não foram educadas filosoficamente desde criança a importância da filosofia, é que Platão introduz essa alegoria da caverna. Então, isso é interessante. Ela é colocada para ensinar aqueles que não filosofam, mostrar para aqueles que não filosofam a importância da filosofia. Então, de certa forma, quem fica preso à alegoria da caverna e acha que ela é a essência da filosofia vai ser justamente aqueles que nunca vão filosofar. Na imagem da alegoria da caverna, você tem pessoas que estão acorrentadas dentro do fundo de uma caverna e elas veem objetos passando, sombras sendo projetadas no fundo dessa caverna, elas estão amarradas de um modo que elas só podem olhar nessa direção, elas veem sombras sendo projetadas e elas tomam essas sombras como a realidade. A partir do momento que elas só veem sombras, algumas das pessoas vão observar a regularidade das sombras e vão inferir uma espécie de conhecimento. Mas Platão, nessa situação, ele está querendo descrever o senso comum porque ele vai postular então que se alguém se libertasse das correias que o prendem nessa condição de olhar fixo para o fundo da caverna ele poderia perceber que atrás dele estaria uma fogueira e que pessoas passariam carregando objetos e essas pessoas carregando objetos projetariam as sombras que ele observava no fundo da caverna. Então, tudo aquilo que ele observava como fonte das suas opiniões eram aparências. Então, essa pessoa que se libertou poderia ficar acomodada a voltar a olhar as sombras porque é mais fácil fazer isso. Mas se ela tivesse coragem e tivesse muita resignação, ela podia tentar sair do lugar que ela estava e tentar sair da caverna. Esse caminho de se elevar, sair de dentro da caverna para fora é um caminho muito difícil porque os olhos não estão acostumados a observar a luz, a lidar com a luz e para isso seria necessário aprendizado e resignação. Só que quando a pessoa conseguisse efetivamente nessa busca que ela está fazendo da verdade sair da caverna, ela ia perceber a realidade como ela é. Ela ia começar a olhar o mundo de outra forma. Um mundo onde ela poderia ver as coisas como são, não mais sombras. Ela poderia nesse caso olhar os objetos diretamente, mas olhar para a própria fonte de toda a verdade. Essa fonte de toda a verdade seria o próprio sol. De início ela não poderia olhar o sol diretamente, ela teria que olhar o sol refletido na água, educando o seu olhar até poder olhar o sol diretamente. Depois que ela contempla o sol, nesse caso o sol representa o bem, a verdade última, ela teria todo o conhecimento e ela teria então uma situação em que ela teria uma espécie de completude, de saber total. A partir daí Platão se questiona por que ela voltaria para a caverna. Para ela seria uma coisa difícil voltar para a caverna, já que ela já contemplou a verdade, contemplou o bem, por que compartilhar isso com os outros? mas ele coloca então a pessoa que contemplou a verdade volta agora para corrigir o olhar dos acorrentados. Ela volta para a caverna de certa forma por piedade dos acorrentados para tentar corrigi-los, falar olha, vocês estão vendo não é a verdade, a verdade é outra coisa, o que você vê são aparências. Com essa alegoria, Platão separa aparência e realidade. Ele separa o lado de dentro da caverna que seriam as aparências, que seria o mundo sensível, o mundo das nossas experiências materiais, todo ele é feito de mudança, as coisas mudam o tempo todo, a gente não teria conhecimento, mas apenas opiniões, porque não haveria como ter estabilidade de nada para gerar algum tipo de conhecimento, mas a partir do momento que a gente consegue perceber isso e buscar educar nosso pensamento a partir das formas abstratas, buscando, por exemplo, compreender a geometria que nos leva a saídas do que é cotidiano, buscando nos educar pelo diálogo, pela dialética, seguindo perguntas como essa, o que é o amor, o que é a verdade, nós poderíamos nos educar até o ponto de contemplar a realidade como ela é. Isso que Platão conta no mito da caverna, mas quando a pessoa volta para socorrer os acorrentados, para ensiná-los, os ignorantes não estão prontos para ser ensinados. Provavelmente essa pessoa que volta seria assassinada, porque fere as opiniões das pessoas, o seu senso comum. Nesse sentido, é fácil aproximar a figura do filósofo que se libertou e contemplou a verdade e volta para educar os demais com a figura de Sócrates, que acabou sendo condenado pela cidade de Atenas à morte por questionar as crenças que as pessoas tinham como verdadeiras, como as crenças sobre o mundo. Na medida que ele questionava o que as pessoas tomavam como verdade, ele acabou sendo objeto de fúria das pessoas. O Sócrates aparece muito nos escritos do Platão, um personagem que aparece... A gente praticamente só conhece o Sócrates pelo que o Platão escreveu. Não, você tem outras fontes sobre Sócrates. Você tem dois textos de Chenalfonte sobre Sócrates. Chenalfonte era um general e faz uma descrição do Sócrates muito ligada a uma busca ética, a busca por conhecimento sobre como conduzir sua vida e também há outro texto também importante, uma comédia de Aristófanes chamada As Nuvens que foi feita tendo como personagem principal Sócrates, fazendo uma grande inclusação com a vida de Sócrates, colocando ele como motivo de riso. Na comédia do Aristófanes é interessante pensar que o Sócrates seria motivo de riso por conta da soberba. Ele tentaria ter um conhecimento que ele não tem e as figuras retóricas que existiam dentro da comédia geralmente era essa soberba e a ironia por outro lado você não mostrar aquele conhecimento que você tem. Platão inverte essa relação ele coloca Platão Platão coloca Sócrates como irônico e coloca os adversários de Sócrates como pessoas que tem soberba ele coloca os sofistas como aqueles que reivindicam o saber que não tem e Sócrates como alguém que ironicamente duvida das suas próprias crenças e duvida do seu próprio saber e não se mostra totalmente para os demais depois da morte de Sócrates várias pessoas escreveram diálogos temos Sócrates como personagem principal então era um gênero literário que surgiu naquele momento depois da morte de Sócrates que seriam discursos socráticos então Platão foi mais um dos que escreveu tendo como personagem Sócrates chegou até nós os escritos de Platão mas você tem também um escrito de um banquete escrito por Xenofonte também tendo Sócrates como personagem principal a grande questão que fica seria como você pode separar o que é de Sócrates e o que é de Platão e essa essa questão ela é bem difícil de ser respondida mas há um consenso entre os estudiosos de que os primeiros diálogos que Platão escreveu nos primeiros diálogos ele estaria representando o Sócrates histórico o Sócrates que faz questões morais sobre essências mas nunca tem uma resposta definitiva ele todas as as investigações ele chegavam a uma situação de aporia o Sócrates praticaria um jogo de perguntas e respostas curtas diferentemente dos sofistas que produziam grandes discursos Sócrates estaria tentando colocar as crenças das pessoas em jogo mas pressupondo que existia uma conexão entre conhecimento e virtude para Sócrates aquela pessoa que conhece ela vai agir de forma justa ele cria algo que se marca de todo pensamento filosófico posterior a conexão entre conhecimento e a atitude a ética a conduta ética para você ser ético você tem que ter conhecimento então só que se inaugura o que a gente chama de intelectualismo aquele que sabe vai agir melhor porque sabe esse intelectualismo ele compartilha com Platão e com a grande parte da filosofia posterior a ideia de que o conhecimento é um pré-requisito para a conduta ética quem tem conhecimento age de forma mais agiria de forma mais correta então a investigação de Sócrates seria uma investigação em busca de também melhorar a forma das pessoas viverem mas diferentemente de Sócrates nos diálogos intermediários Platão começa a postular essa teoria que eu comentei sobre reminiscência uma teoria da alma como se a alma tivesse presente conhecimentos anteriores essa teoria provavelmente não era de Sócrates e essa ideia de que existem formas também não é uma ideia que pertencia a Sócrates então Platão começa de certa forma a propor respostas finais que não estariam na boca de Sócrates Sócrates não teria chegado a resultado nenhum não teria uma teoria própria e Platão começa a desenvolver uma perspectiva teórica até por isso nos diálogos finais de Platão no período final das obras de Platão Sócrates praticamente desaparece dos diálogos nos últimos diálogos Sócrates ou ocupa a posição periférica ou nem aparece somente em dois deles Sócrates tem uma função maior principalmente no Filebo mas aí o tema como o tema são questões morais parece que o tema pedia a figura de Sócrates de certa forma Platão por ter escrito se tornou maior que Sócrates ou se tornou alguém mais reconhecido que Sócrates mas o Sócrates também acaba sendo ele que divide a filosofia entre antes e depois dele esse é o grande embaraço se você toma a filosofia como forma de vida todos vão se referir a Sócrates assim como existe antes e depois de Cristo dentro da religião cristã você tem antes e depois de Sócrates dentro da filosofia mas quem inventou a filosofia tem aquela definição de que Sócrates viveu a filosofia Platão escreveu filosofia e Estóteles sistematizou a filosofia porque se você não encontra em Platão as áreas do conhecimento as questões separadas você encontra diálogos onde as questões filosóficas éticas estão misturadas com outras questões distintas o Aristóteles que vai ser o primeiro a tentar tematizar a filosofia Aristóteles era discípulo de Platão sim Aristóteles estudou mais de 20 anos com Platão dentro da academia então você tem essa tríade Sócrates foi professor de Platão durante oito anos mais ou menos sete, oito anos que os dois tiveram convivência depois Platão funda a academia propriamente o Sócrates não tinha uma escola ele conversava com as pessoas dentro da praça pública e as pessoas seguiam ele na busca desse tipo de investigação que ele conduzia procurando um saber diverso daqueles que era oferecido pelos sofistas e pelos poetas os sofistas não ofereciam nenhuma ideia de verdade pra ele a verdade é aquilo que era útil eles vendiam um conhecimento eles vendiam um saber já Sócrates postulava que era possível ter alguma verdade existiria alguma verdade talvez ela não fosse acessível totalmente aos homens mas na medida do possível do diálogo você podia se aproximar dessa verdade nisso também existia os poetas que era a forma de educação tradicional o Platão e o Sócrates são muito críticos dos poetas porque parece que com a poesia você pode justificar qualquer coisa você interpreta a poesia de acordo com seus interesses é como se na poesia e na sofística sempre tivesse a possibilidade de ter várias razões não Platão segue Sócrates nessa busca de uma razão única é possível só uma única verdade mas com certeza se Platão não tivesse escrito seus diálogos nós hoje não teríamos a filosofia como nós a conhecemos como gênero do discurso como texto Platão inventa a filosofia de certa forma e muito a gente pode dizer até que ele inventa Sócrates também em grande parte o grande mistério que tem por trás de Sócrates o grande renome que Sócrates tem depende muito dos escritos de Platão mas Platão é um autor que não deve ser reduzido é um autor muito desafiador por isso você nunca pode achar que compreendeu totalmente a filosofia de Platão não se deve reduzir Platão a alguém que era um utópico simplesmente ele é uma pessoa muito complexa e muito rica como tem tanta coisa para falar do Platão acho que não tem nem como a gente tratar de tudo nesse curto espaço de tempo que a gente tem nesse programa aqui é impossível é impossível tratar de tudo acho que a gente já tem um tempo bom aqui de programa se tem alguma coisa para fechar esse primeiro programa sobre Platão que a gente vai poder até voltar depois no tema depois ou você acha que a gente já pode partir para as indicações tá então tá então vamos para as indicações então você tem alguma coisa hoje para indicar para a gente sobre o Platão sobre o pensamento de Platão algum filme música ou livros mesmo bem hoje eu trouxe livros não trouxe tantas tantas referências culturais assim de Platão se você pegar livros assim para quem quiser ter uma introdução a Platão tem dois livrinhos pequenininhos assim que pode servir de um convite para estudar Platão um deles da Julia Anas que saiu pela LPM naquela coleção enciclopédia o título é Platão é uma pequena introdução a Platão mas de uma grande estudiosa de Platão muito bem escrito o texto introduzido há pouco tempo e é uma grande aquisição para os estudiosos de Platão porque até pouco tempo atrás nós estudávamos Platão basicamente no Brasil a partir de perspectivas europeias agora estão traduzindo mais autores de língua inglesa que é outra perspectiva sobre o estudo de Platão isso enriquece bastante nosso mercado em língua portuguesa sobre Platão um outro autor que é muito bom e muito interessante o trabalho que ele faz sobre Platão é Bernard Williams ele também tem uma introdução pequenininha um livro que tem o título Platão então é fácil o livro do Platão parece que todos chamam Platão é eu acho que esses dois que eu estou indicando seriam introduções para quem quer começar a ler qualquer coisa de Platão pega esses dois livrinhos eles vão dar uma ideia geral sobre a trajetória de Platão para quem quiser uma coisa mais aprofundada existe outro livro chamado Platão que é um compêndio organizado pelo Richard Kraut que saiu pela editora Ideias e Letras esse compêndio é um daqueles Companions de Cambridge eles traduziram para o português o volume dedicado a Platão então aí você tem diversos artigos tem uma perspectiva mais aprofundada sobre a obra do fundador da filosofia enquanto gênero militário mas para quem quiser ler diretamente você pode tentar ler o Banquete eles tem várias edições do Banquete eu acho que tem uma da LPM também você pode ler um outro romance um outro romance um outro diálogo que é bem interessante pode ser esse vídeo de introdução é o o íon o íon você encontra ele com facilidade o diálogo o íon ele nele você encontra uma primeira crítica que Platão faz aos poetas a apologia de Sócrates também é um bom diálogo para a introdução à filosofia de Platão então três obras que eu indicaria para começar seriam essas o íon ou o banquete ou a apologia de Sócrates lembrando que a apologia de Sócrates você vai ter muito mais próximo do Sócrates histórico ele não é provavelmente um diálogo é um discurso que seria o discurso de defesa de Sócrates ante a acusação da cidade de Atenas de que ele corrompia os jovens e não respeitava os deuses da cidade eu acho que essas indicações nada foge você não pode fugir de ler as obras do Platão diretamente mas é só para iniciante para a gente começar a dar uma olhada no Platão para além daquilo que você tem de indicações muito comuns por exemplo quando eu falo que eu sou filósofo professor de filosofia alguém me pergunta você conhece a alegoria da caverna de Maurício de Souza aí eu falo poxa eu conheço mas aquilo ali não é bem o que Platão queria dizer a alegoria da caverna ali não diz bem o que Platão queria dizer porque Platão está tentando falar que o mundo sensível não é a fonte de conhecimento ele não está criticando a televisão a televisão seria mais mundo sensível seria outro plano ainda de aparência mais um plano de aparência mas esse tipo de interpretação acaba sendo um erro comum e acaba sendo um erro que se impõe porque eu já vi grandes scholars incorrendo na mesma interpretação de comparar a caverna com o cinema com a televisão mas é interessante colocar que para Platão a busca do tipo de conhecimento que ele está procurando é um conhecimento abstrato que não seria possível no mundo sensível não seria factível no mundo sensível de certa forma Platão inventa esse homem teórico e o homem teórico a busca do homem teórico acaba sendo uma busca por um tipo de passividade que ele só vai encontrar na morte a ideia do espectador neutro a ideia de você procurar ser um espectador neutro das coisas como elas são você não se levar pelas paixões pelos desejos de forma nenhuma é bacana então as indicações hoje não vai ter indicações de filmes e música você pode ver um filme vou citar o Matrix como sempre se você for pensar em filme para se aproximar um pouco de Platão é difícil encontrar filmes porque parece que o que Platão propõe ou é representável é algo sublime que a pessoa vai ter como uma verdade interior que ela não consegue transmitir para os outros ou é de uma ordem lógica que não seria representável em formas de imagem mas como Platão buscava uma ordem matematizada do mundo como Platão acha que existe uma realidade além daquilo que nós vemos você pode interpretar nesse sentido o filme Matrix mas aí você tem um grande problema porque o filme Matrix ele tem uma perspectiva moderna então é como se a realidade estivesse dentro do sujeito e Platão está colocando a coisa para fora ele acha que é uma realidade fora de nós uma realidade que vai além de nós mesmos um mundo em outro plano seria mais verdadeiro que esse mundo que nós vivemos sim acho que Matrix é uma boa indicação em relação a isso então a gente pode fechar aqui o programa com as indicações e até o próximo programa então pessoal tchau 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 tchau